Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós voltamos com o tema, porque o pessoal adora isso, top 4 fundos imobiliários para você viver de renda, parte 2. A parte 1 foi um sucesso, para você se aposentar com esses fundos imobiliários. Nós trouxemos a parte 2, porque quem manda aqui no canal são vocês. A gente não manda nada, eu e o Renan, a gente simplesmente fica aqui estátua falando. Vocês gostam? A gente traz o conteúdo, nós trouxemos aqui 4 fundos imobiliários para você viver de renda, inclusive são 4 pesos pesados que estão na bolsa, são excelentes fundos aí, na minha opinião, para você investir por longo prazo. Porque o ideal do fundo imobiliário é ganhar aquele aluguel, né Renan? Por mês isento de IR. E é maravilhoso, viu? Dá para pagar as continhas aos poucos ali, vai fazendo, reinveste os dividendos, todo mês a pessoa vai pondo, vai pondo, vai pondo, juros compostos. Quando ela vê, meu amigo, já está pagando uma continha, outra aí. Já está com os dividendos, dando uma ajudada e se aposentando. Vamos falar o primeiro fundo imobiliário, sem enrolação, já vamos direto? Seguinte, o primeiro fundo, turma, que a gente trouxe aqui é o XP LG11. Porque é um fundo, o XP dá umas vaciladas às vezes na gestão, mas é um fundo que tem boa gestão. Tem, é um fundo focado em galpão logístico. Eu gosto do setor, por quê? Galpão logístico e e-commerce vai usar. Mercado Livre que está ali, é lojas Renner, é Merlin, eles estão ali guardando produto. Porque ligou, tá, tá, pum, sai do galpão e já vai direto para a sua casa. Então, turma, eu gosto muito do setor de galpão. E ali os locatários? A gente tem Leroy Merlin, a gente tem lojas Renner, Moble, Shopping, é Shopping que fala, né? Shopping, acho que é isso. FedEx, Unilever, Magazine Luiza, tem bastante, tem a Via também, então tem bons inquilinos. Tá certo, pessoal? Atualmente tem 16 imóveis aí no portfólio, que estão distribuídos nos seguintes estados. Tem 7 em São Paulo, 3 no Rio, 2 em Minas, 2 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, e 1 em Santa Catarina. Então, pessoal, é um fundo bom e a gente traz uma notícia. Olha lá, XPLG, tá na tela, recebe 45,1 milhões por venda parcial de imóvel em Baruerido, né? Fez essa venda, botou dinheiro no bolso, deve fazer aquisições novas. E vamos dar uma olhada aqui nos indicadores do fundo. Bota pra mim, Renanzinho, menino que é alto, investidor 10, tá ali. Tá aí na tela, a cotação hoje R$104,14, pagou rendimento, nos últimos 12 meses quase 9% de dividendo, um PVP descontado, 0,92, 8% de desconto, liquidez diária 6,88 milhões, excelente, tem gente pra comprar, se quiser vender, eu tô comprando, inclusive. A variação pra baixo em 0,37%, isso aqui daqui é um pouco comum. E aí a gente vê algumas informações, 29,61 milhões, número de cotas, né? Tem 3,34 bilhões de reais no valor patrimonial. E aí a gente vê a vacância, 3,20%, foi uma vacância baixa, taxa de administração 0,95% ao ano, pagou, último rendimento, de 0,78 centavos, tem aqui número de cotistas, 347,889. E aí a gente vê aqui o dividendo, olha lá o atual, né? 8,98% e o médio em 5 anos, 8,70%. Veja lá, né? Nos últimos 5 anos a barriga azul tá sempre remunerando. Isso aqui é importante. Por quê? Porque a gente adora essa barrinha azul, quanto maior, melhor, né? E como eu falei, a gente vê a lista de imóveis, né? Tem 7 em São Paulo, olha lá como ele é colorido, diversificado. E aí a gente vê aqui, Leroy, como eu falei, a gente vê o Nilever, que é uma baita empresa, Panasonic, multimodal, quer dizer, tem bastante inquilino aqui. E volta pra cá, já sei a pergunta de hoje, Renan. A pergunta é, da onde você está vendo esse vídeo? Qual é o estado que você mora? Qual é a cidade, o país? Nós queremos saber a nossa audiência. Da onde você tá falando? Escreve aqui embaixo. Ah, São Paulo, eu tô em Fortaleza, eu tô no Rio Grande do Sul. Tá em Nova Iorque. Tá no Japão. Comenta aqui embaixo com a gente. Tem gente do Japão aqui no canal. Tem. É, a gente aqui é luxuoso, rapaz. A gente aqui é chique. E vamos pro nosso próximo fundo. É um fundo perene, é um fundo que investe em shopping sempre. Sempre tem alguém, Renan, comendo num restaurante legal, comendo um docinho, ali na Praça de Alimentação. Sempre tem alguém que tá ali. E o shopping vai continuar. Firme e forte. O brasileiro, a gente tem essa tradição aqui no Brasil. O brasileiro gosta de shopping. Que é o XPML11. Tem na carteira, Carol? Tenho. Tenho na carteira. E dá uma olhadinha ali, são 18 shoppings no país. Olha lá quem tá aqui. Shopping Cidade São Paulo, que fica na Paulista. A gente tem o Internacional Shopping Guarulhos. Metropolitano na Barra. E vamos falar aqui um grande de potencial, que é o Cidade Jardim em São Paulo. Renan, você já foi nesse shopping? Não. Meu, é todo aberto. Cheio de natureza. Você só vê o pessoal milionário andando com a sacola, marca, marca pra lá, marca pra cá. É o Gucci. E a gente pode ser sócio dele. Não é o Gucci? É um amigo, só tem marca grande lá. Você anda lá, você fala, cara, eu sou pobre. Mas depois que você sabe que é sócio do shopping, você fala, opa, shopping grande. Isso aí. Você vai no banheiro do shopping, bonito. Você fala, nossa, eu tô no banheiro do shopping, desse shopping, sentado ali. Uhul. É. Putz, vou te falar, o negócio ali é brabo. E tem de aumentar, tá, gente? Tem de aumentar o portfólio. Em juiz de 2024, ali, né, o fundo adquiriu, já adquiriu uma parte de um novo shopping em Uberlândia, quer dizer, tá fazendo aquisição e deve tá falando aí em mais aquisições. Vamos dar uma olhada nos indicadores, olha ali, né, investidor 10, a gente vê o XP, ML11, a cotação hoje, R$112,18, pagou um rendimento de 9,49%, nos últimos 12 meses, o PVP tá em 1,02, já esteve barato. Tá um pouquinho esticado, mas é um belo fundo pra se aposentar. Olha a liquidez diária, R$15,08 milhões, tem bastante gente, e variando pra cima, R$18,53%. Aí a gente vê aqui algumas outras informações, tem só R$6,13 bilhões no valor patrimonial, e a gente vê aqui R$55,32 milhões de cotas. Outras informações embaixo, R$4,60% tá vago, pra mim uma vacância super aceitada, taxa de administração, 0,55% ao ano, pagou o último rendimento de 0,92%, lembrando que só investe em shoppings. Tá legal? A gente vê os dividendos, o atual, como eu falei, 9,49% e o médio em cinco anos, 7,60%. A gente vê aqui na pandemia, né? Os shoppings sofreram, baixou ali o dividendo, não tem jeito, mas já volta a pagar, graças a Deus, se recuperando os shoppings, é o que a gente quer pra gerar bastante emprego. E aí a gente vê a lista de imóveis, olha lá, né? Tem o Fashion Outlet Catarina, nossa, a turma adora comprar aqui. Shopping Santana Park, Bela Vista Shopping, na Bahia, tem Shopping Ponta Negra, gente, super diversificado, né? São Paulo Shopping Cidade, Shopping, tem todo lugar aqui, Praia de Belas Shopping, no Rio Grande do Sul, quer dizer, volta pra mim, é um fundo que tá bem diversificado, tem bons inquilinos, a vacância pra mim tá baixa, é um belíssimo fundo. E agora, nós vamos pra um fundo, que ele é redondinho, filé mignon, na minha opinião, que é o HGLG11, nossa senhora, é um fundo focado em galpão, pra mim é um dos mais famosos e pra mim é um top do top, tá? Não sai da minha carteira, isso aí, meu amigo, vai comigo até, vai pro final da minha vida, não sei quanto tempo vou durar, mas, vai, se Deus quiser. Era um fundo, que a gestão era do Credit Suisse, mas teve aí uma mudança, né? E agora a gestão foi transferida para a Pátria Investimentos, e a administração pra genial. Foi um fato relevante, atenção aí, pessoal, já falou aqui, já tem um fato relevante. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, a gente vê pelo investidor 10, ali a cotação 162,18 centavos hoje, dividendinho de 8,10%, PVP em 1,03, você não vai ver esse fundo barato, é muito bom, dificilmente você vai ver ele barato, liquidez diária 8,68 milhões, e variando pra cima, 7,60%. A gente vê aqui algumas informações, tem 33,79 milhões de cotas, 5,34 bilhões de valor patrimonial. E aí a gente vê aqui vacância, pra mim super aceitável, 5,80%, maior parte, muito maior parte ocupado, taxa de administração 0,60% ao ano, a gente vê aqui o último rendimento pagou, 1,10 real. E aí a gente vê aqui o dividendo médio nos 5 anos, 8,96%, o atual 8,10%. E aí os imóveis, né? A gente vê aqui 16 em São Paulo, como eu falei, 4 em Minas, olha lá colorido em grandes capitais. A gente vê aqui Kramer, que é um belíssimo inquilino. A gente vê aqui, como eu falei, Mercado Livre, Volkswagen, tem muita gente boa, Itupéba G200, tem bastante galpão. Volta pra cá, pra mim, é um baita fundo, tá certo? Tem muita gente que gosta do HGLG, não tem jeito. E o último fundo, nós trouxemos aqui também, é um fundo de papel, é o KNSC11, é um fundo da, administrado pelo grupo Kineia, é um grupo que tá bastante, tem famoso e bom. Lembrando que investe em papel, né? Investe em LCI, investe em CRI, e aí, a gente vê aqui, vamos ter uma ideia, ele emite, pros segmentos residencial, shopping, escritórios corporativos, varejo, a gente vê o grupo Pão de Açúcar, Açai, Extra, famosas no Rio ali, a Casa e Vídeo, né? Então, tem bastante coisa, tem também ali, investe em galpão logístico, né? Nos papéis ali, no ramo hoteleiro, ou seja, você tá investindo praticamente ali pra o desenvolvimento da grande parte da nossa economia, né? emprestando dinheiro pra financiar esses empreendimentos e todo mês você vai receber ali dividendo no teu bolso, né? E a gente quer que, ó, cresça mais e mais, porque gera muito emprego, Renan. Gera emprego e a galera trabalhando, e ó, quanto mais emprego, melhor. Investidor ganhando, não tem jeito, aqui a gente vê uma felicidade, vê o povo ganhando. Vamos pôr os indicadores, menino que é alto, a gente vê aqui o KNSC 11, 9 reais e 29 centavos uma cota, com menos de 10 reais hoje você compra. Dividendio de 12 meses aí nos últimos 10,27%, PVP em 1,05, liquidez diária em 3,25 milhões e variou pra cima, 17,74%. Vamos dar uma olhada aqui, ó lá, o valor patrimonial 1,18 bilhão de reais, a gente vê algumas informações aqui embaixo, pagou o último rendimento de 9, centavos, taxa de administração 1,20%, e aí, olha os dividendos, vamos dar uma olhada nos últimos 5 anos, 10,70%, e o atual, 10,27%, a gente vê aqui a barra azul, oscila, né, depende, volta pra cá, o fundo de papel depende muito da taxa, né, CDI e Selic, a tendência é que a gente continue com a taxa alta, então esse fundo se favorece ainda, com os dividendos, tá bom, turma? Trouxe aqui, 4, na minha opinião, 4 excelentes fundos imobiliários, pra sua aposentadoria, parte 2, pra você se aposentar, que maravilha, hein, Renan, aposentar, muito bom, né? Nossa, é um sonho de todo mundo, é uma maravilha, é um sonho muito alto, então achando que vou se aposentar pelo INSS, mas aí, né, cada um sonhou o que pode, vai se enfiar numa roubada, vai por mim, acho que esse é um sonho muito alto, sabe, muito grande, pega o dinheiro que você ia pagar pelo INSS, viu, criatura, todo mundo investe em fundo imobiliário, Esse é um sonho realista. É um sonho realista. Você chega. E é, você vai chegar lá. Do INSS? É. Coloca ali a carinha do INSS. É uma carinha triste. É uma carinha triste. E aí, nós temos a última pergunta, que é, da onde você está vendo esse vídeo? Criatura, da onde você está? Que estado? Que lugar? Que país? Comenta aqui embaixo com a gente, certo? Trouxemos aí, 4 top fundos imobiliários, pra você investir, pra você estudar. Não é recomendação de compra, mas pra você ficar de olho. Por hoje é só, menino, o que aí? Olha, hoje está ótimo. Morando na frente do bar lá? Isso é um curso. Você sabe como é que é? Renan está morando de frente pra praia. Agora eu sou morando na praia. A gente conta tudo aqui. Tudo reformado. Garoto, daqui a pouco é garoto baleia. Segura aí. Não, garoto não pode. Baleia não pode. Garoto golfinho. Você vai ver. Garoto golfinho. Daqui a pouco está lá. Por hoje é só, meu amor. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe, o futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.